Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda, que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Plim! Fala galera do meu canal, tranquilidade, aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje está aqui para vocês o meu veredito sobre a DLC do Castlevania. Esse vídeo aqui eu não vou contar aprofundadamente o que tem nessa DLC. Eu vou falar por cima, por questões de contrato eu não posso mostrar nem imagem, nem falar diretamente o que tem nessa DLC. Mas eu vou passar minhas primeiras impressões para sanar a curiosidade de vocês que estão querendo saber se vai ser bom, se não vai ser. E eu vou dar minha opinião sincera, assim como em todos os vídeos que eu faço para vocês, tá? Antes não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Quero agradecer aí aos membros do canal, que sempre estão fortalecendo. Também queria agradecer ao pessoal que está mandando o Pix, né? O Pix está aí na tela, caso você queira, enfim, mandar algum valor específico. E eu queria agradecer a Sheila Maria Cleto, que mandou também o Pix esses dias aí. Então muito obrigado aí, Sheila. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. E vamos falar aqui sobre a DLC, que ainda não chegou. Eu estou tendo acesso antecipado a uma beta fechada, né? Que a gente se inscreveu há um mês atrás. A gente estava aguardando as novidades e a gente ficou sabendo pela The Game Awards que ia ter a DLC nova, que vai sair entre os meses de janeiro e março, né? Eu acredito que vai sair logo em janeiro, porque a DLC está meio que finalizada. Meio, né? Porque estão faltando algumas coisas. E eu vou falar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo, tá? Bom, começando pelas armas, né? Sobre as armas novas. Estão todas incríveis. Óbvio que estão bugadas ainda, né? Estão fazendo beta, então... Tem bastante coisa para balancear. Bastante coisa para ajustar. Tá com alguns bugs engraçados. As armas, a gente tem... Eu posso falar, assim, as armas que tem, eu posso falar um pouco. É óbvio que eu não posso mostrar, mas detalhar um pouco como elas funcionam, né? A gente tem chicote novo, a gente tem a foice, que eu falei para vocês que eu amei tanto. A gente tem uma espada chicote que ela transforma quando você troca e tal, inclusive ela, que está bugada pra caramba. Todas as armas são absolutamente interessantes, incríveis. Tem mecânicas diferentes. Eu apaixonei por todas as armas que teve nessa DLC, né? Quase que eu falei atualização. A galera já fica meio confusa, né? Com relação à DLC e atualização. Mas essa DLC vai ser pago avisando o atemão, né? Inclusive o pessoal do mobile vai perguntar quando é que vai ter para a mobile. Não sei. Provavelmente é no final do ano, né? Que vem. Então espere que vai sair lá para perto de setembro ali, perto do final do ano. Fazer o quê? É complicado, mas eu espero que a Play Digest deles lance logo isso aí para o pessoal do mobile. Mas enfim, continuando sobre as armas, né? O patch novo, eu vou guardar, vou deixar uma surpresa aqui, mano. Vocês vão ter várias surpresas, mas o patch novo é sensacional. Ele não é ultra mega poderoso, mas ele é muito divertido, ele é muito legal. É gostoso de ver o que eles fizeram com esse patch. Com certeza eles tiveram um carinho imenso com essa DLC, sem dúvida nenhuma. O Dead Cells, ele foi inspirado em Castlevania também, né? Ele é um Metroidvania, né? Então, muito do que a gente vê no Dead Cells foi inspirado no Castlevania. Então os caras são apaixonados por Castlevania, como você já deve imaginar. Os inimigos, né? Os inimigos novos. Eu fiquei, assim, de certa forma decepcionado com a maioria. Porque a maioria são só rei skins, infelizmente. Então eles pegaram alguns inimigos ali do Dead Cells, que provavelmente eles devem ter se inspirado no Castlevania também. Colocaram uma skinzinha ali. Eu não joguei muitos Castlevania, tá? Então, deu até uma vontade de jogar Castlevania depois dessa DLC. E isso que é uma coisa legal. Ela te dá vontade de explorar o mundo de Castlevania, né? E os inimigos, eles estão com rei skin. A maioria deles estão com rei skin. É um ou outro que tem alguma mudança de fato. Uma mudança relevante, né? Falando dos cenários, né? Os cenários estão incríveis. Tanto o primeiro bioma, quanto o segundo. E falando um pouco sobre isso, é interessante ressaltar que se você acessa... Inclusive eu falei isso no vídeo passado, mas é bom reforçar, né? Se você acessa um bioma, o outro bloqueia. Se você... Né? Então vice-versa. Então se você... Logo na primeira fase, você já pode acessar um dos biomas do Castlevania. Que é bem legal. Mas aí você pode acessar também o outro bioma que fica depois do castelo... Da torre do relógio. Lembrando que você tem que acessar a torre do relógio pra poder ir pro segundo bioma da DLC. Então ele é dividido em duas partes. É uma parte no começo e uma parte no final. E isso me deixou meio desse dividido. Eu não gostei muito dessa parte. Eu gostaria que a DLC fosse uma run completa em Castlevania. Já que eles ficaram o ano todo trabalhando nisso, né? Ah, Paulo. Mas o ano inteiro teve várias atualizações. Sim. Mas é o ano todo pra você desenvolver uma DLC. E que vai ser mais cara. E eu entendo que vai ser mais cara. Porque tem mais conteúdo que as outras. Mas eu acho que em um ano. Mesmo tendo os updates que a gente teve. A gente não teve, tipo assim, uma coisa gigantesca. Em cada update. A gente teve algumas coisas adicionadas. Então um crossover aqui com uma skinzinha. Mais umas duas arminhas aqui. Aí teve o banco. Aí teve, sabe? Essas coisas mais pontuais. Teve o crossover com os heróis. A acessibilidade. O rebalanceamento nas armas. Nas armas lendárias e tal. Então foi, tipo, um ano com conteúdo. Mas não foi um conteúdo massivo. Não foi uma coisa caraca que... Entende? Eu imagino que a equipe da Motion Twin seja bem pequena. Se for parar pra analisar desse ponto de vista. Mas eu acho que a DLC deveria ter um pouco mais de conteúdo. Por aquilo que eles se propunham a fazer. Por causa que, pô. Trabalhar um ano inteiro na DLC. Pra ter esses dois idiomas. Mas isso é longe de tá ruim, tá? É muito bom. A DLC, ela é interessante demais. Eu vou dar meu veredito com relação a isso. Mas eu esperava um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ainda mais eles, né? Que tão trabalhando no jogo. Que foi uma das maiores inspirações pro jogo deles, né? Mas enfim. Então, os biomas estão muito bonitos. As fases são muito legais. Eu achei bem parecido os castelos, tá? Sendo bem sincero. Eu achei bem parecido o design dos castelos. Tem algumas modificações ali. Foi isso que eu até achei um pouco estranho. Falei, pô. Os caras trabalharam aí um ano inteiro e tal. Pra ter alguma coisinha aqui e ali. De diferente, né? E muita coisa parecida. Mas enfim. Falando agora sobre os chefes, né? Eu adorei todos os chefes. Achei todos muito bons. A DLC, ela diz que tem três chefes. Mas, assim, eu diria dois e meio, tá? Dois e meio. Porque um desses chefes... Ele é chefe, mas ele não é... Assim, ele tem um HP muito baixo. Você mata ele bem fácil. Só que ele também pode te matar muito fácil. Inclusive, fica a dica aí. Se você ainda não pegou o seu desapego, pega o desapego. Porque esse chefe aí, né? Desses chefes aí da DLC. Obviamente, né? Esse, pelo menos, é muito forte. Então, pra te matar é dois palitos. Então, fica esperto aí. Pegue o seu desapego mais rápido. Ah, Paulo, como é que pega o desapego? Mano, tem vários vídeos no meu canal ensinando como é que pega qualquer coisa do Dead Cells. Então, para de perder tempo. E assiste esse vídeo pra você não ficar com mais dúvidas. Obviamente que você... Não é segredo pra ninguém que a gente vai enfrentar o Drácula, né? E o Drácula... Assim, eu tô um pouco dividido com relação ao Drácula. Eu achei ele muito legal. E eu esperava um pouco mais das animações dos personagens. Eu achei que eles fizeram animações muito simples. Perto das outras animações que a gente tem dentro do jogo. Se você comparar a animação com a rainha. Se você comparar a animação com o colecionador. Eu acho que a movimentação do Drácula tá um pouco dura. Eu espero que eles estejam trabalhando nisso ainda. Que aquilo não seja o definitivo. Mas eu achei as animações do Drácula um pouco fraquinhas. A primeira batalha contra o Drácula é bem... Bem chocha. Eu não gostei muito dessa batalha. Eu achei que poderia ser a melhor. Inclusive o Drácula, ele aparece no... Quando você tá no castelo do Drácula, né? Que é o segundo bioma. Você... O Drácula, ele fica te perturbando ali. Ele fica indo pra lá e pra cá. Ele fica brincando com você um pouco ali. E aí eu falei, pô, na hora que eu entrar na sala do Drácula, ele vai me esmigalhar. Mas a primeira batalha foi bem tranquilo. Depois que o negócio fica mais interessante. Óbvio que eu fui com uma build muito quebrada. Então eu matei ele muito fácil. Eu senti um pouco... Eu acredito que eles vão dar uma balanceada no Drácula ainda. Eu espero. Inclusive eu vou dar esse feedback pra eles. Mas assim, em questão da batalha... A batalha final da DLC é muito legal. Eu achei que seria mais interessante o final ali. Tivesse um encerramento mais trabalhado também. Aquilo que eu tô falando pra vocês ali há um tempo. Mas no geral... Assim, falando como um todo, a DLC é a melhor DLC, sem dúvida, que a gente teve. Pelo tamanho, né? Pelo simbolismo... Pelo que significa Castelvânia na história do Dead Cells. A grande inspiração. Mas se você fosse comparar... Se você fosse me perguntar em questão das batalhas... Eu acho que a DLC da Rainha tá um pouco na frente em questão das batalhas. Em questão dos inimigos. Em questão das armas, eu acho que as armas são absurdamente boas. E muito legais, muito divertidas. Eu amei todas as armas até agora que eu desbloqueei. As skins também estão lindas. Você pode... Eu nem preciso falar. É óbvio que... Eu não preciso... Não vou dizer que isso aqui é spoiler, né? Mas... É óbvio que você vai pegar a skin da Alucard. É lógico que você vai pegar a skin dos personagens ali. Então... Isso aí eu não precisava nem falar. Isso aí você já está tão ligado como é que é o Dead Cells. Eles vão meter a skin a rodo. E as skins são muito legais, muito bonitas. E assim... Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10 pra essa DLC. Nesse momento, nesse atual momento da beta. Eu espero que eles atualizem antes de lançar. Pra gente poder ver como é que tá ficando, né? O pessoal da beta fechada. Mas se fosse pra dar uma nota pra essa DLC até agora, eu daria 8. Tá? Mas por causa do simbolismo e pelo conteúdo... Ah, inclusive o soundtrack do Castlevania, eles colocaram várias soundtracks. Muito legal. Muito bom as músicas. Então assim, eu daria nota 8. E pra mim é a melhor DLC. Por aquilo que eles trazem. Pela novidade. Uma coisa grande assim. Como é um outro... Trazer um universo pra dentro de outro jogo. Essa parceria foi absurda. Muito legal de ver. Mas eu esperava um pouquinho mais. Tá longe de ser ruim. Longe demais. É a melhor DLC, com certeza. Mas ela é a melhor DLC. Porque ela é a DLC também que tem mais conteúdo. Mas em questão de qualidade do conteúdo. Eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Acho que eles poderiam ter caprichado um pouco mais. Já que vai ser um pouco mais caro. Já que vai ter mais coisas. Acho que poderiam ter caprichado um pouco mais. Mas, obviamente que vale a pena. Guarda aí os seus 40 reais aí, né velho. Não, vai ser 20, né? Se todas as DLCs foram 10. E essa vai ser o dobro do valor. Então eu imagino que vai ser 20. Então vai guardando seus 20, 25 reais aí. Pra você poder adquirir essa DLC. E, cara. Comenta aí embaixo quais as suas expectativas. Pra essa DLC. Tô bastante empolgado. Vai ter muito conteúdo no canal. Já tô gravando vários, vários builds. Pra assim que eles lançarem a data. No dia que lançar. Oficialmente. Pros PC e pros consoles. E eu já soltar pra vocês aí. Provavelmente vai ter muitas mudanças. Então, se tiver mudanças muito grotescas. Aí eu vou ter que refazer esses vídeos. Mas eu tô adiantando isso aí pra vocês também. Comenta aí embaixo o que você achou. Tamo junto. A gente se escutou no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.